Bom dia, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com Mãe Maria. Hoje, o nosso vigésimo sexto dia dessa conexão, que acalma, apazigua e tranquiliza os nossos corações. Mães, neste dia de hoje, vamos ver a Mãe ao nosso lado, nos estendendo as mãos que nós seguramos e podemos seguir com ela. Uma viagem linda em direção à nossa própria luz. Utilizando a nossa multidimensionalidade, podemos, neste momento, seguir utilizando um dos nossos corpos, uma das nossas percepções, para irmos ao alto, guiados por ela, nos lançando na galáxia, num espaço, nesse espaço infinito, pleno de luzes, de brilhos, de tranquilidade. Um silêncio profundo que enche a nossa alma e nos permite acessar o nosso próprio silêncio. Uma paz profunda que preenche a nossa alma e nos permite acessar a nossa própria paz. Um amor infinito que nos leva a acessar o nosso próprio amor. E estando nesse espaço, voando, levitando, de forma tão leve, tão fluida, se sente preenchida de uma gratidão infinita, que transborda do coração, que enche completamente o ser. Uma felicidade que vai para além da felicidade conhecida aqui neste planeta. Isso tudo faz parte dos novos espaços que você foi acessando à medida em que foi fazendo a sua conexão. Isso tudo faz parte da sua essência, do seu ser e que foi se descoordinando pouco a pouco. Você, reconhecendo-se, pouco a pouco, possuidora desses atributos e desenvolvendo a sua habilidade de se conectar às frequências mais elevadas, a se conectar às frequências de Mãe Maria. Seguindo essa conexão, você conseguiu alcançar essa expansão que você está sentindo agora de pura beleza, profunda, leve, fluida, que lhe traz completude, plenitude, percebendo a unidade do universo. Isso tudo faz parte do universo. Obrigado.